Estamos na Arquidiocese de Braga, uma conversa com o Sr. Arcebispo Dom Jorge Ortiga, nesta que será a nossa última paragem no caminho das dioceses. Os bispos portugueses esperam que a visita de Vento XVI a Portugal não seja um mero acontecimento de passageiros, seja uma visita marcante, interpeladora e que dê frutos. Acredita, Sr. Arcebispo, que assim será. A vida da Igreja, quer queiramos, quer não, é sempre uma caminhada. Não fosse a Igreja o povo de Deus a caminho. E por isso mesmo gostaríamos que a passagem da S. Idade do Papa Vento XVI por Portugal fosse assumida como um retificar porventura de itinerários na vida das comunidades diocesanas e naturalmente apostar em alguns critérios da mesma ação pastoral, critérios que se tornassem norteadores nesta mudança cultural que efetivamente nós estamos a viver. E é por isso que a vinda da S. Pátria a Portugal, desde o princípio, nós a interpretamos um pouco com esta perspectiva. Não apenas um momento devocional, devocional por parte do Santo Padre que vem a Fátima para rezar e outras intenções que terá, e também devocional por parte do povo português em termos de acolher com dignamente o Santo Padre, mas sobretudo numa atenção ao programa, à mensagem que ele vai trazer. E é nesse sentido uma visita oportuna, dado o atual contexto económico, social e cultural que o país atravessa, o que é que seria importante, em sua opinião, o Papa deixar como mensagem? Evidentemente que nós, nesta visita, privilegiámos alguns encontros, direi, por categorias. Em primeiro lugar, o encontro que o Santo Padre terá como mundo da cultura já está a dizer que a Igreja em Portugal quer dialogar, que quer encontrar-se com outros modos de interpretar, de entender, de enquadrar a existência. Por outro lado, o encontro que o Santo Padre terá também com os sacerdotes e as pessoas consagradas, será uma oportunidade, penso eu, para que o Santo Padre diga àqueles e àquelas que sentiram o apelo de Deus para o seguir, em termos de consagração pessoal, mas em termos também de vivência de uma missão, dizer que a sua vida tem que readquirir o novo entusiasmo, o novo encanto, para que o Evangelho passe do modo mais consistente. Um outro encontro, que naturalmente vem na linha das preocupações dos bispos portugueses, é o encontro que o Santo Padre terá com aqueles e com aquelas que trabalham na ação sociocaritativa. Sabemos que é um momento de crise, temos consciência que esta crise não é apenas económica, e por isso queremos apostar ainda mais na transmissão da Boa Nova do modo consciente e mais responsável, mas também sabemos que a Igreja terá que mostrar este Deus no qual acredita que é amor, através de uma ação social mais consistente, mais organizada, inovadora e criativa. Sendo habitual a comparação entre Bento XVI e João Paulo II, que era um Papa muito próximo dos mais jovens, não seria também importante da agenda oficial da visita haver um encontro com a juventude portuguesa? Era um aspecto que foi também naturalmente equacionado. Sabemos que a visita do Santo Padre tem um tempo muito limitado, não podemos esquecer que no próximo ano haverá a Jornada Mundial da Juventude aqui ao lado, em Madrid. Por isso mesmo, para nós, o facto de não haver este encontro do Papa com os jovens aqui em Portugal, é uma oportunidade para investirmos um pouco nesta Jornada Mundial da Juventude, fazendo com que os nossos jovens participem nesta Jornada Mundial da Juventude, preparando-se. Acredita que o Governo responderá positivamente ao apelo que foi feito, enfim, para que se facilite a participação dos portugueses na visita de Bento XVI, concedendo nomeadamente tolerância de ponto? Pessoalmente não me preocupo muito com este aspecto, seria interessante, mas eu tenho uma certeza, eu sei que os cristãos de Portugal, com tolerância de ponto ou sem tolerância de ponto, e eles irão marcar a sua presença em algum dos momentos desta mesma visita. Sr. Arcebispo, os católicos nem sempre querem, não sabem ou têm vergonha até de defender as suas convicções religiosas. Podemos entender como um sinal de orgulho os estandartes com símbolos cristãos que colocaram nas janelas no Natal e agora também pela Páscoa, numa iniciativa que nasceu aqui em Braga? Eu não sei se é um sinal de orgulho, hoje uma das questões, digamos assim, que gera alguma polémica é a questão dos símbolos, mas quer queiramos, quer não, todos nós vivemos de símbolos, e por isso mesmo a existência de símbolos na liberdade, cada um poderá usar ou não usar, é também uma oportunidade para poder manifestar algo em que se acredita. Quando é necessário mostrar publicamente ou mesmo através de outros sinais, nem sempre há esta coragem de testemunhar fidelidade a Cristo e à Igreja. E por isso são sinais, sinais que dizem aquilo que dizem, alguns dirão muito, outros não dirão, é uma proposta, é uma alerta que aí fica. Numa recente inauguração de um centro social e paroquial aqui no Conselho de Vila Nova de Famalicão, o Sr. Primeiro-Ministro disse que o Governo precisa da Igreja para o Estado conseguir responder com eficiência às necessidades sociais da atualidade. Foi um discurso de circunstância, em sua opinião, ou o papel da Igreja nesta área social é de facto reconhecido pelo Estado? Ora, naquele momento eu creio que o Primeiro-Ministro quis reconhecer, sem dúvida nenhuma, o papel que a Igreja desempenha nessa área da pastoral social. Nem sempre se reconhece o trabalho que a Igreja faz nessa área, porque apenas encontramos exigências por parte das entidades oficiais encarregadas desse setor e nem sempre aquela compreensão e aquele reconhecimento de muito trabalho, de voluntariado, de muito dinheiro que foi encontrado por variedíssimos modos e situações. E isto é que me parece que era importante. Nesse momento, eu creio que o Primeiro-Ministro reconheceu o papel que a Igreja desempenha. Importa que seja um reconhecimento não apenas teórico, mas depois na prática. O desemprego e a pobreza também têm alastrado aqui na região de Braga. As instituições da Igreja, aqui na Arquídeo SES, têm recebido mais pedidos de ajuda? Na verdade, o desemprego, eu direi que é um drama, neste momento, aqui na nossa região. Por mais que também algumas entidades do Governo queiram disfarçar, o desemprego é, sem dúvida nenhuma, um problema e um problema grave. Também a pobreza começa a preocupar. Por mais também que algumas instituições digam o contrário, a pobreza já está instalada em algumas casas, em algumas famílias. E daí que as solicitações por parte das pessoas, junto das instâncias da Igreja, são permanentes. E o que é que era urgente ser feito, em sua opinião, também por parte do Estado? Têm sido tomadas as medidas adequadas? As medidas, alguns dizem que elas existem, mas eu acho que teria que haver uma política de maior proximidade. Mesmo por parte da Igreja. A Igreja, nas suas paróquias, penso que deveria conhecer um pouco mais a situação real das pessoas que pertencem a essas comunidades paroquiais. E depois também, por aventura, as juntas de freguesia, que estão junto e perto dos problemas, também deveriam ter este cuidado de elencar essas mesmas situações. De tal modo, pois, que em conjunto se articulem respostas. Braga é uma cidade muito jovem, com muitos estudantes. A pastoral juvenil e universitária é uma prioridade na Arquidiocese? É dos setores da pastoral mais complicados. Mas o que é certo à Igreja de Ocesana, através de variadíssimos movimentos que existem, nomeadamente o escutismo, que tem cerca de 18 mil jovens nas fileiras do escutismo. Quantos jovens rapazes e raparigas trabalham semanalmente na catequese? Em qualquer outro setor, são imensos, não é? E empenhados e comprometidos em Igreja por causa de Cristo. O Sr. Arcebispo afirmou recentemente que a indiferença religiosa existe, porque a Igreja não consegue fazer a diferença. O que é que falta? Não podemos esquecer que o cristianismo é uma mensagem exigente e, por isso, é mais fácil seguir, naturalmente, outros caminhos. No meio desta mentalidade secularizante, nesta mentalidade laicizante, afirmar-se como católico, como cristão, não é fácil. Talvez nós, Igreja, não tenhamos feito aquela caminhada que deveríamos ter efetuado, no sentido de usarmos uma linguagem que diga alguma coisa às pessoas de hoje. Para terminar, Sr. Arcebispo, o que é que mais o preocupa no país neste momento, como Arcebispo Braga, como Presidente da Conferência Episcopal e como português? Aquilo que mais me preocupa é o relativismo, que me parece ser uma característica deste mundo pós-moderno, a lei do... tudo vale, tudo é igual, não é? Daí que me parece que seja fundamental este trabalho para os valores, educar para os valores, porque só desta maneira é que nós também conseguiremos dar um contributo a este nosso país. Muito obrigada, D. Jorge Ortiga. Foi a conversa com o Arcebispo de Braga, Última Paragem, no Caminho das Dioceses.